Mano, agora eu vou pra cima de uma Ursus Marble Fade, menina, aqui. Toma! Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. 3, 2, 1, sortear. É o vencedor, foi. Sonic Gods. Vamos aqui na conta do homem. Vamos depositar aqui pra ele, usando o cupom Profit. É claro que dá 30% de bônus, 150 dólares. 150 vai virar 190. E aqui é... Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano. Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias. A Alpe Dragon Lore, a mais cobiçada de todas. E a épica Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma luva ômega e 13 facas Lore, duas butterflies, duas carambites, duas M9 baionetas e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom Profit e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Hoje de dia eu passei mauzão, mano. Eu pedi um bolo de cenoura, mano. Comi aquele bolo. Passei mal, velho. Comeu o bolo inteiro. Assim, não foi inteiro, mas foi a parte do bolo. É que não é aquele bolo grandão. É aquele bolo na moralzinha. O bolo estava quente. Bolo quente faz mal. Faz mal comer bolo quente? Caralho, é por isso que eu passei mal, então? Porque eu comi bolo quente? Mano, agora eu vou pra cima de uma Ursus Marble Fade, menina. 10 de 9,50 e 10 de 10. Ah, precisava. Só é igual você jantar e tomar banho, igual morte. Ah, isso aí é fake pra caralho. Dizem que o problema não é tomar banho. O problema é entrar na piscina. Aí envolve uma questão de pressão. Aí é outros 500. Ah, o menino falou. Comeu uma carninha e pular na piscina safe. O problema é, tipo, bater um prato de feijoada, se entupir de comida e entrar na piscina. Aí é F, peguei a visão. Manga com leite é bom, hein? Ah, mas manga com leite dizem que caga até o intestino. Fora, velho. Eu tô suave. Toma! Tá lá! Bode! 150 Adol virou uma Ursus de 400. Proveble Fair. 9,86. A gente precisava do 9,83. Mano, será que cabe uma luva Marble Fade agora pra ficar legal? 10 tirinhos de 1,90? Ué, Saulo, mas apareceu um Proveble 70 ali embaixo é que às vezes aparece o Proveble da rodada anterior, tá ligado? Às vezes dá uma bugadinha. Ó, esse aqui foi o que a gente ganhou. Aqui foi 70, ó. 70. Normalmente isso acontece quando a gente faz o aprimoramento bem rapidinho, não espera carregar, tá ligado? Saulo, isso aí é true sim. O meu irmão encheu o cu de churrasco, pulou na piscina, vomitou, espantou todos da água. Mano, ele vomitou na piscina. Puta, mano, o pior é o dono da piscina. Não sei se a piscina era na casa de vocês ou na casa de alguém porque teve que esvaziar, certeza. Vim, vomitou na piscina e ainda deu risada. Gordo safado. Que aí? Tá lá, chegou a Ursus. Ai, temos mais uma tentativa aqui. Fé que vem. Não veio. Mas tá bom, tá lindo. Caixas gratuitas, a gente ainda vai ter mais uma tentativa de ganhar a luvinha. Pode ser qualquer luva ou tem que ser aquela luva? Ah, vamos naquela. Oh, meu Deus! Tá lá, tem mais 4 dólares e 19 centavos. Vamos na Marble Fade. É. Não veio, não veio. Tá feito. Vamos ver quanto vale essa Ursus Marble Fade aqui na Steam. 2.711 reais. Na real, essa Ursus na Steam tá 480 dólares. A gente depositou 150. Mais de 3 vezes o valor depositado. E vamos ver ela lá dentro do jogo agora. Top. Marble Fade não tem erro, né? Você solicita, você já sabe o que esperar, né? Top pra cara. Parabéns, Soniczada! Paquinha topíssima. Espero que você tenha gostado muito. Lembrando aí, gays, csgo.net, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. Você usando o cupom PROFIT aqui no CSGO.net, além de ganhar os 30% de bônus, também participa dos sorteios aí do saulão. Sorteio diário, sorteio mensal, sorteio especial. Por exemplo, sorteio diário de hoje, Butterfly Grade Safari, 5.200, ontem foi um Skeleton de 5.100. Sorteio diário, basicamente, depositou no dia do sorteio e participa. Todo dia tem um diferente. Aí tem um sorteio especial que tá rolando, que é de uma Butterfly Gama Doppler, de 21 mil reais pra quem depositar do dia 20 do 10 até o dia 25 do 11. E tem um sorteio mensal, que nesse mês de outubro é uma Alpe Dragon Lore, uma Alpe Hidra do Deserto, mais 13 facas Lore, no valor de 105 mil reais. Tudo isso pra quem deposita no csgo.net, utilizando o cupom PROFIT. Tamo junto, meus links. Valeu! Falou! Ui, be boi! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho